Deixa eu aproveitar aqui, deixa eu aproveitar aqui, Rony. Porque essa semana eu trabalhei, me dialoguei muito com o Ministério Público. Eu vou trabalhar para que a gente possa ver torcida mista nos estádios. Exato. A Bahia não merece ficar se apresentando para fora do país, porque é que tem uma torcida única. Eu propus ao Ministério Público que a gente pudesse fazer um teste com o Campeonato Baiano, depois com o Nordeste, e depois a gente pode ver o Campeonato Brasileiro, o que couber da polícia, fazer fiscalização, acompanhar. Nós somos um povo ordeiro. Quem assiste a um jogo do Bahia, que vê aquele espetáculo da torcida. Eu tive na final da Série B, vendo o jogo da Vitória, um espetáculo. Nós temos torcida, estamos lá entrabraçados, as torcidas, os clubes, demonstrando que a Bahia é um estado de paz. Então, eu vou me esforçar, trabalhar para que a gente possa ver de volta, torcida mista nos estádios. Se alguém aprontar, é caso de polícia, vai ter polícia para cuidar. No mais, a gente mostrar que a Bahia é a Bahia unida.